Meu nome é Júlio Quadros, ex-presidente do PT do Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um momento fundamental nas nossas vidas. Não estamos apenas decidindo quem será ou não candidato, quem será ou não presidente da República. Nós estamos definindo qual é o tamanho da nossa democracia. Se na nossa democracia cabe todas as pessoas, os trabalhadores do campo e da cidade, os homens, as mulheres, a juventude. Se na nossa democracia é uma democracia restrita para alguns. Por isso você tem que estar chamado, convocado para estar aqui em Porto Alegre, dia 20, 21, 22, 23 e 24. Não é apenas defender o direito de segurança, defender a nossa democracia, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, das pessoas do nosso querido país, do nosso querido Brasil.